O abastecimento de água será interrompido hoje no distrito de Guaracá. A Copel vai fazer uma manutenção na rede pública de energia, o que atinge as unidades do sistema produtor da Sanepar. O serviço será executado das 9h40 às 13h10. A normalização da distribuição de água deve ocorrer de forma gradativa durante a tarde.